E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é muito especial. Estou aqui com a Yasmin. E eu convidei ela para experimentar, comer, falar sobre a gastronomia portuguesa. Inclusive, experimentar algumas coisinhas que a gente nunca comeu. E algumas comidas exóticas. Está ansiosa? É, tem coisa aqui que não é muito apetitosa. Ah, chamou atenção. É, porque assim, gente, tem umas iguarias aqui que não existem no Brasil. A gente não come isso no Brasil. Hoje a gente vai comer. Estamos animadas, um pouco preocupadas e vamos começar. Um brinde. Um brinde. Eu acho que a gente pode começar por uma coisa que nós gostamos. Pelo menos é uma coisa aí comum. Para abrir o apetite? É. O arroz de pato. Em qualquer restaurante que você vá, você vai achar arroz de pato. Um prato muito típico português. Vem linguiça. Que delícia. Hum. Hum. Eu comeria mais um pedaço. Se você chegar aqui em Portugal, em qualquer mercado que você vá, qualquer dia, vai ter arroz de pato. Arroz de pato. Para vender. Se você for no restaurante, pode pedir que vai ter arroz de pato. É sempre. Gente, eu tenho um outro vídeo aqui que é o contrário. É um português experimentando comidas brasileiras. Que nesse vídeo eu peço para ele dar notas para as comidas, para os pratos. Eu vou fazer também com a Yasmin e nós vamos dar as notas. Para mim, de 0 a 10, o arroz de pato é um 5. Hum. Não fui muito com a cara dele. Então de 0 a 10 eu dou um 5. E tu? Eu dou 6,5. 6,5? Acho que eu comeria no almoço amanhã. Ah, e mais uma observação. Aqui tem muito isso de arroz. Arroz de pato, arroz de marisco, arroz de feijão. Arroz de tomate aqui tem. Arroz de tomate também. É verdade. O arroz de pato é o mais famoso. É. Arroz doce. Arroz doce. Mas arroz doce tem no Brasil também. Tem. Só que é diferente de forma de fazer. A gente coloca um leite condensadozinho. Todos os nossos doces têm leite condensado. E aqui em Portugal. A maioria. Tudo gema. Gema de ovo. Gema de ovo. Gema de ovo. E no Brasil é leite condensado, leite condensado. Vamos lá pro próximo. Agora tem que ser uma coisa mais hipótica, né? Eu acho que a Yasmin, ela tá muito ansiosa pra experimentar caracóis. Ai, que emoção. Eu esperei tanto por esse momento. No verão, é uma iguaria, um petisco, que os portugueses, não posso generalizar, tá? Porque não é todo mundo que come. Mas a maioria, nesses bares, assim, com esplanadas, eles sentam lá. Pegam a cerveja, um fininho e tal, uma porção de caracol e delícia. Por que você pegou tanto caracol? Não tinha menos, não tinha. Vai que a gente gosta. É. Vai que a gente se surpreende. Nossa, que delícia. Gente, eu acho que... Olha que isso aqui... Ih, parece cocô. Um, dois, três e... Já. A textura não é boa. Dá uma ânsia do caramba. Quer levar pra casa o resto? Hanna e... Eu não sei, gente. Sinceramente... De 0 a 10, a nota é dó. Nota é dó mesmo. Nota 0,5. Então, reprovado. Digam aí nos comentários o que vocês acham dos caracol. Vocês comeriam, vocês não comeriam. Vocês gostam, vocês não gostam. O próximo é uma coisa amada. Uma comidinha amada pelos portugueses. Pelos brasileiros também. Bifana. Em todo lugar tem bifana. Qualquer mercado que você vá tem bifana. Qualquer restaurante tem bifana. Bifana. Isso assim é comida. Negócio de caracol. Bifaninha. É de lei, tá? Chegou em Portugal. Prisou em Portugal. Bifana. Isso, gente. É muito bom. De 0 a 10 pra mim, um 7. Então, qual a nota que você dá pra bifana? 8, 8. Agora eu vou te perguntar. Qual a melhor comida que você comeu aqui de Portugal? Melhor prato. Sem dúvida é o bacalhau com natas. É. É um dos meus favoritos também. Nossa senhora. Quando eu comei aquilo. Muito bom. Muito bom mesmo. E o que você experimentou e que você falou assim, meu Deus, que coisa horrível. Sarrabulho. Sarrabulho. É feito com sangue. Sangue do porco. Sabe? É feito com os miúdos. E é uma coisa assim, parece chocolate. Você olha praquilo, parece chocolate. Olha, gente. Enquanto a gente não vai para o próximo aperitivo, vamos pôr aqui um vinho verde. É mais no almoço, né? Todo restaurante que eu vou, eu vejo muitos portugueses pegando vinho verde pra almoçar. Olha. Não gostei. Não gostei. Amei. É bom, né? Gostei. Tá, vou aderir agora nos meus almoços. Sem refrigerante. Sem refrigerante. Só vinho verde, gostei. Bom e barato. Foi barato. Foi um inoveta no Mercadona. Mercadona, patrocina aí. E aí, Yasmin? Vou te dar as honras aí de você escolher o próximo. Que era a morcela. Ah! Mostra aí. Bonita, né? A morcela, ou chouriço de sangue, é um enchido que leva na sua composição o sangue fresco do animal usado para sua confecção. Pode ou não levar gordura do animal, além de vários temperos. Esse é o seu pedaço. Então, gente, basicamente é um chouriço, uma linguiça de sangue. Uh! Eu sei. Já não é que nem o caracol. Eu acho que eu gostei do sangue. Tá bem temperadinho. Uhum. Será que a gente tá bem? Você tá com isso? Gente, ficou boa a morcela. Os nossos maridos estão aqui e eles estão só na vida boa. Porque, assim, não tá experimentando as coisas junto com a gente. Então, vamos botar aqui a participação para eles experimentarem. Olha só, Julián. Aí, ó. Primeiro é caracol. Fiquei à vontade. Guel e... Ei, ei. Boas pões. O que é isso? Normal, não senti nada. Nada. Também não tem gosto de nada. Zero porque não tem gosto de nada. E tu? Por acaso, tem gosto de nada também. Porque a tia do meionese não tem gosto de nada. Mesma nota que ele. Porra, tem o quê? A morcela. É o chouriço de sangue. Ah, isso não vai dar não. Tem a gente pegou. Cadê o... A nota de gosto pro caracol é zero. Fala caracol. Não tem gosto, pô. De nada. Ah, por acaso, também não tem gosto. Então, então. Ou então. Vamos lá. Chouriço de sangue. Nota 1. Nota 1 pro caracol. Nota 1 pro caracol. É. Que tá boa, hein, velho? Não tá temperadinha? Ah, que eu vou ter que levar pra casa, hein? Que você vai levar. A minha nota pra linguiça de sangue é 3,5. Tem um gosto diferente, assim. Uma textura de... Não é de linguiça. É de meio farinha, assim, sei lá. Quanta nota? 2. 2? 2. Ah, eu dou 3. 3, eu dou 3. 3. As notas estão baixas. 2,5. E também acho que eu já dou um pouquinho também. Ah, não, eu tinha um pouquinho. Pra mim, 3 e vinho, 8. Eu dou no 10. 8 também. E você, amor? Do 9, do 9. 9, olha, olha, a indicação pra vocês, Castelo dos Moinhos, tá? Quem gostar, tá gostando do vídeo, tá achando interessante, quer ver mais? Deixa aí nos comentários, hashtag, quero parte 2 com Yasmin, tá? Ai, eu quero participar. Deixa aí nos comentários, quero parte 2 com Yasmin, que ela volta e a gente faz, porque tem muita comida diferente, né? Vamos para o próximo, que é favas. Mas eu não conheço favas do Brasil, nunca tinha ouvido falar. Vamos lá? É isso? Vamos. A favas, ela parece um feijão grande, meio esverdeado. Pode ser sincera? Parece um carrapato. Parece um carrapato? Não parece um carrapato? Carraça, né? Como é que se diz aqui em Portugal, uma carraça. Tchim, tchim, tchim. Eu acho amargo. Amargo, é. No início não parece, mas... Mas parece um feijão. Porque tem uma casca e dentro tem mais cremosozinho. De 0 a 10, eu dou um 2. 2,5. Deixa aí nos comentários se você gosta de favas. Mas, assim como no Brasil, aqui em Portugal, cada região vai ter sua gastronomia local, sua culinária, pratos que são mais famosos em um lugar, em outros são menos. Na nossa região, em Aveiro, o leitão é uma coisa, assim, de louco. Inclusive tem até a festa do leitão. Festa do leitão, né? Eu comprei, qual é o nome disso? Rizzolis, né? É, no Brasil é Rizzolis. No Brasil é Rizzolis, aqui é Rizzol. Rizzol. Rizzolisol de leitão pra gente comer. Eu acho. Tá gostoso. Hum. É porque, gente, aqui não vem muita carne. É. Então eu não tô conseguindo sentir o gosto do leitão pra saber se é diferente. Ele é meio ardentinho, você sente uma ardênciazinha. É. É bom. É muito gostoso. Se fosse uma sangue de leitão, aí você ia ver a diferença. Ó, vou dar nota 8 porque tá muito gostoso. Tá, é? Mas pro leitão em si eu não consigo dar opinião, tá? Quando eu for no restaurante com o meu leitão puro, eu vou dizer pra vocês o que eu achei. E qual é a tua nota pro leitão? 8,5. Vamos agora para os tremoços. É muito consumido, muito amado, muito querido. Comem isso daqui como um aperitivo. Tipo amendoim. Tipo amendoim. E ainda mais que em bebe, né? Combinação perfeita. Nos bares, nas esplanadas. Pessoal bebendo e comendo tremoços. É bem baratinho. Esse potão gigante aqui foi um e pouco. É que é muito difícil de comer, eu acho. Por quê? Eu não consigo tirar. Tem tipo uma capinha nele. Ele vem em uma capinha. Parece um grão de milho gigante. Ah. Ele salta. Que engraçado. E a capinha não come? Não. Tem gente que come, mas eu não como. Engraçado. Dez anos. É bem salgadinho. Gostei. É bom. É. Nota oito. Nota sete e meio. Mas pela demora de comer. Ah, verdade. Eu ainda não sou expert. Vamos para o arroz de marisco. Foi ela que fez. Eu? Não. Se tiver ruim, não fui eu não. Se tiver ruim, eu vou falar. Amei. Isso aqui eu como, minha filha. De boa. Preciso de mais nada. Muito bom. Na casa eu faço. Porque eu aprendi com a minha amiga portuguesa. Continua o vídeo aí que eu fico aqui. Sem assunto. Gente, então. Nota mil. Não foi porque você fez não, tá? Só porque aquela vez você tá dando nota boa. Gente, tá muito gostoso. Muito gostoso. Mas eu já tinha comido em outro lugar e é um prato que eu gosto muito. Delícia. Isso aqui pra mim eu como todo dia de boa. E tu? Tá nota. Nota mil e um. Nota mil e um. É muito gostoso. Mil? Ó, pra mim. O arroz de marisco é aqui e o arroz de pato é aqui, ó. Nossa. E deixa aí nos comentários qual você prefere. Arroz de pato ou arroz de marisco? Tu, prefere qual dos dois? Marisco. Marisco? Gente, deixa eu dar um pause aqui pra falar. A Yasmin, ela compartilha muitas coisas legais no Instagram dela. É a pessoa mais animada que eu conheço do Instagram. Não tem tempo não, hein? Pronto. E por isso que ela tá aqui. Porque eu falei pra ela. Quando eu conheci, eu gostei muito da energia dela. Desse jeito dela ser animada. E convidei. Ela aceitou. Obrigada. Já agradecei por estar aqui e participar. Não, sério. Quando eu recebi o convite, eu falei, não. Já quero. Agora sim. Falta pouco. Vamos para a alheira. Porque depois da alheira, é doces. A alheira é um enchido típico da culinária portuguesa, cujos principais ingredientes são Carne de aves, pão, azeite, banha, alho e colorau. Se é de aves, provável que eu goste. Vamos lá? É muito falada, né? Todo na alheira, alheira, alheira pra cá, alheira pra lá. Encelorante. Nunca comi? Bora, então. Não gostei. Não gostei. É gosto de farinha. Uma farinha assim. Eu não sei explicar. A morcela me surpreendeu. Chegamos na melhor parte, que eu acho que a gente vai adorar, amar. Docinhos, docinhos portugueses. Esse doce que se chama tigelada. Vamos experimentar pela primeira vez juntas a tigelada. Se é doce, é parte certa de eu gostar. Não gostou. Eu comeria. Sabe o que foi? Eu achei que por dentro ele seria tipo um pastel de nata. Cremoso. E não é. Não é cremoso. Eu sinto o gosto de ovo e de canela. Gostei. Nota. Eu comeria. De novo. Qual a sua nota pra tigelada? Ah, nota 7,5? Não é 8, mas é quase. Na verdade, assim, gente, doce pra mim, ou tem que ter leite condensado, ou tem que ter chocolate. E graças a Deus tem um aqui que leva chocolate. Salana. Que eu comi uma vez há muitos anos atrás. Sem erro, né? Eu posso falar que esse aqui é o top 1 pra mim. Pra você, pra mim, é a bifana. Bifana com arroz e feijão. Delícia. Bifana com pão. Top. É. Combina com tudo. Ó, pra casa, a gente não falta, é a bifana. É. Bifana é o meu top 1. Top 2. Arroz de marisco. Terceiro, o inverte. É. É, lembrando que a gastronomia portuguesa é considerada uma das melhores do mundo. Aqui a gente trouxe 1%. E algumas são mais normais, outras são mais exóticas, né? Então, assim, gente, é aquilo. É de gosto, né? Vai ter pessoas que... Brasileiros que podem falar, Ju, eu amo caracol. Sempre comem. Vou falar, parabéns. Pode ver que até entre duas brasileiras tem opiniões diferentes. Olha, deixa aí nos comentários. Sua comida favorita portuguesa e sua comida portuguesa que, assim, você não... É, não desce, sabe? Não desce. Pode ser bebida, pode ser doce. Deixa aí nos comentários. E se você quiser parte 2, também deixa aí nos comentários, tá? Parte 2 com Yasmin, que ela volta. Você não volta? Com certeza. Volta, claro que volta. Volta, que ela é obrigada agora a voltar. Ela tá com a minha menção. E agora eu vou dar um abraço de 50 mil. Êêêê! Eu vi! Com 100k tem festa. É, muito. Com 100k tem festa. Com muito caracol, a vontade. Vai ser rodízio de caracol. Gente, então o vídeo foi esse. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada a Yasmin por aceitar participar. Eu que agradeço. Gente, grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Olha como é que ela é parecida, ó. Tchau, Rani. Olha como ela é parecida. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha. Pera aí. Isso aqui, eu vou comer um caracol gigante, que foi o que eu mais detestei. Pelo seu like. Deixa o seu like. E o comentário? O seu comentário, claro. Quero parte 2 com Yasmin. Eu vou comer por vocês, tá? Olha. Por que que eu já põe a mão no... Essa!